Fala galerinha do Paraná, galera! Vou falar que agora é minha grande torneira do Paraná aí, vou estar rasgando os jogos. Deus o dia primeiro, hein? Ó, dia 2, em Bola 8, Snook Bar, em Maringá. Tamo junto aí pra rasgar os jogos, galera. Dia 3, Bar do Rafa, antigo Bar do Pintinho, em Paissandu, Paraná. Dia 4, Vianas Bar, Sarandi, Paraná, galera. Arena Snook Bar, Arena Snook, Brasil, Londrina. Arena Sinuca, em Paraná, Paraná vai. Galera, vou estar rasgando os jogos aí no Paraná, Deus o dia primeiro, hein? Ó, dia 9, Bar do Cráudio, Mandaguaçu, Paraná. Arena do Gordinho, Londrina, dia 10. Dia 11, Arena do Gordinho, dia 12, Arena do Gordinho, em Londrina. Galera, vou estar rasgando os jogos aí no Paraná. Convido a todos aí pra estar presentes nos bares aí. Tamo junto, vou estar levando os melhores materiais de Sinuca do Brasil. Quem quiser adquirir seu produto, só vai estar comigo. Queijo, taco, giz, sola, é comigo mesmo. Tamo junto, galera, um grande abraço aí. E companhia limitada aí com o canal Sinuca Brasil, meu amigo Paulo aí. Tamo junto, meu amigo Paulo. Deus abençoe cada um de vocês aí.